O que foi o coração? Salgueiro e guerreira, Branca aqui pra gente repercutir a fala do cria-de-xerém Wellington Silva que atualmente veste a camisa do Cuiabá e comentou sobre o Fluminense em uma das entrevistas da partida. Bora conferir. Reto aqui com o Nino, zagueiro artilheiro, Fluminense que conseguiu a vantagem no início do jogo, mas o Cuiabá não se acovardou e a gente sente que não é aquele Fluminense que a gente está acostumado a ver. Mais agressivo, na parte ofensiva, com mais pressão. O que é? Cansaço? São desfalques? E como é que dá pra melhorar isso? Não, junta a boa equipe do Cuiabá, que nos últimos jogos teve resultado que não mostraram que foi o jogo deles, com algumas coisas que a gente deixou de fazer. A gente sabe que nossa maior força é correr, é marcar e a gente vai ajustar agora pra fazer o melhor segundo tempo. Wellington, vocês levaram o primeiro gol muito no começo do jogo, mas continuaram pressionando e conseguiram boas oportunidades, principalmente pelo seu lado, pelo lado esquerdo. Essa é a postura que vocês combinaram de adotar, principalmente jogando fora de casa com o Fluminense, que normalmente é agressivo? Boa noite. Boa noite. A gente vem sofrendo com esses gols no início da partida, né? A gente conversou, a gente treinou pra não deixar acontecer de novo, mas infelizmente a gente tomou o gol muito cedo. Mas é isso, a equipe não desistiu, a gente continuou tentando, tivemos algumas chances, mas nós sabemos, né, como o Fluminense vem jogando, tá sendo bem treinado, né? Eles estão jogando um futebol muito bonito, então a gente tem que nos esforçar mais, voltar pro segundo tempo mais forte ainda pra tentar pelo menos o empate. E aí, tu colocou? Postura bem diferente da do Marlon, que também passou pelo Fluminense, e na última partida contra o Cruzeiro, soltou o verbo na entrevista, que inclusive você pode conferir no primeiro link aqui da descrição, não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Só dá-se um skoes.